Olá, nesse vídeo apresentarei para vocês o que é pedido de atividade prática na primeira semana do curso EES 670, Projeto de Sistemas Embarcados. Nessa semana, vocês farão como atividades um conjunto de exercícios para se familiarizar com o kit de desenvolvimento, com o ambiente de desenvolvimento IDE e com as ferramentas de acesso remoto ao kit de desenvolvimento. Os principais objetivos dos exercícios dessa primeira semana são que vocês consigam configurar o computador pessoal de vocês com as ferramentas de software necessárias para o desenvolvimento da disciplina, que são elas a IDE KDS, que é o Kinect Design Studio, que é um ambiente de desenvolvimento integrado para a programação de microcontroladores da FreeScale, baseado no ambiente Eclipse, então vocês já devem estar familiarizados com esse ambiente de desenvolvimento e também utilizarão a KSDK, que é uma biblioteca que significa Kinect Software Development Kit, que é um conjunto de funções em linguagem C que permitirão que vocês, que já estão desenvolvidas, que permitirão que vocês utilizem os periféricos do microcontrolador com mais facilidade. Em alguns exercícios nós utilizaremos bibliotecas da KSDK, em outros exercícios você desenvolverá as atividades sem uso de biblioteca, então programarão os registradores diretamente. Além disso, vocês devem ficar familiarizados com a utilização das ferramentas para acesso remoto ao computador com kit de desenvolvimento que está lá no laboratório da Unicamp. Para isso, vocês utilizarão o acesso à área de trabalho remoto do Windows, que permitirá que vocês, junto com a VPN da Unicamp, acessem os computadores remotamente. Esses computadores estão equipados com webcam, não todos no momento, mas o objetivo é que todos os computadores fiquem equipados com webcams, que permitirão que vocês utilizem o KDS lá no laboratório, gravem o código no microcontrolador, debuguem o microcontrolador e consigam, através da câmera, observar os LEDs, o display, o cooler e os periféricos em geral que nós utilizaremos aqui na disciplina. Também temos como objetivo nesse laboratório que vocês aprendam a configurar e criar um projeto no KDS para o nosso microcontrolador, no caso para o nosso kit de desenvolvimento, que é uma placa da FreeScale FRDM KL25Z. E também que vocês dominem o processo de gravação de código e de debugging. Para que a gente tenha um bom andamento nesse curso remoto, é fundamental que vocês tenham, no computador pessoal de vocês, aí na casa de vocês, configurado todas as ferramentas para desenvolvimento do software para o sistema embarcado. Ou seja, vocês devem ter o KDS e o KSDK instalados e configurados corretamente no computador de vocês, na casa de vocês. Então, como é que vai ser a dinâmica do curso? Vocês vão codificar a maior parte do código na casa de vocês, deixar o projeto pronto, e aí vocês acessarão o computador do laboratório, remotamente, somente para depurar o código, para divulgar, para validar o código. Se vocês fizerem tudo certinho em casa, vai ser muito rápido esse processo. Então, e como usar o computador remoto é trabalhoso, é importante que vocês vejam em casa, enquanto desenvolvem com KDS na casa de vocês, no computador de vocês, fazer isso da melhor maneira possível, para que não precise fazer muitas modificações, ou no caso ideal, que não precise modificar nada do código quando acessar o computador remoto. Vai só validar, tirar os print screens para enviar para mim, e pode terminar o acesso remoto. Então, vocês devem acessar o tutorial de instalação do KDS e KSDK, onde tem o passo a passo para baixar, instalar, atualizar essas ferramentas no computador de vocês. Devem executar esse tutorial, que está lá na página do curso. E no final da instalação, eu quero que vocês tirem um print screen da tela installation details, e inclua esse print screen no arquivo que vocês vão postar como exercício da semana 1. Então, o print screen que vocês devem postar para mim, é da tela semelhante a essa tela aqui que eu tirei do meu computador. E aqui eu vou poder confirmar se vocês fizeram a instalação correta, se estão com as versões atualizadas do software, e se o ambiente está pronto para vocês começarem o desenvolvimento na casa de vocês. Em seguida, vocês devem construir, vocês devem compilar a biblioteca do KSDK para o microcontrolador de vocês, que em nosso caso é o microcontrolador do kit FRDM-KL25Z. Como eu falei para vocês, o KSDK é uma biblioteca da Freescale para vários microcontroladores que contêm códigos-fonte em linguagem C e Assembly, em alguns casos, que permitem o acesso aos periféricos do hardware dos microcontroladores da Freescale. Só que esses códigos não vêm compilados, então para que vocês possam utilizar a biblioteca, vocês têm que compilá-la. Então, nesse documento aí, Getting Started with Kinetics SDK, tem na seção 5.3, o detalhamento de como vocês devem fazer para compilar, para buildar essa plataforma, no caso essa biblioteca, para o kit específico que a gente vai utilizar. Então, vocês devem seguir o passo a passo e devem construir, devem buildar as versões debug e release. Lembrando que para vocês buildarem essas bibliotecas, vocês, na ideia, devem selecionar naquela barra lá de cima, vai ter um martelinho, que é o build, e vocês devem buildar tanto para a versão debug, quanto para a versão release, que vocês podem selecionar com a setinha ali do lado do martelinho, certo? Lembrando que tudo isso deve ser feito no computador pessoal de vocês. Após a instalação do KDS e do KSDK, após a compilação da biblioteca para o microcontrolador utilizado na disciplina, nós temos que aprender a criar um novo projeto no KDS. Então, para isso, são apresentadas nesses slides as etapas, vocês devem no KDS, em File, New, Knetz, STK 1.x Project, definir um nome qualquer para o projeto, selecionar na página Device, o microcontrolador, na verdade, o kit de desenvolvimento que nós utilizamos. E, enfim, aqui estão descritas todas as etapas, e nos slides seguintes estão mostrados os passos, passo a passo, do que foi descrito no slide anterior. Então, basta dar um nome qualquer para o projeto, ele será colocado no workspace de vocês, quando vocês iniciarem o KDS, ele vai definir um workspace, que nada mais é do que uma pasta no computador de vocês, onde vão ficar todos os projetos, sendo que cada projeto será uma pasta dentro dessa pasta do workspace. Então, você pode dar um nome qualquer para esse projeto, selecionar o microcontrolador Target, no caso, o kit de desenvolvimento aqui, que é o FR-DMKL25Z. Vocês podem ver ali embaixo, naquele comentário, que ele é equipado com o microcontrolador MKL25128VLK4, que é um microcontrolador ARM Cortex M0 Plus. Aqui, você pode clicar em Finish, ou pode observar as configurações. Pode deixar as configurações padrão, eles vão pedir o caminho para a KDS-DK, vai vir marcado por padrão caminho. Vocês podem clicar em Finish, mas podem clicar em Next para ver as configurações da página seguinte, mas não é necessário fazer mais nenhuma modificação. Na página seguinte, você simplesmente vai ver o compilador que é utilizado, e nós vamos utilizar o compilador que vem para o padrão, que é o compilador GNU, que é um compilador C de código aberto, um dos mais populares. Após seguir os passos anteriores, vocês terão aí no KDS de vocês, um projeto criado e configurado, certo? Mas um projeto vazio, que não tem nenhuma programação que faça algo útil no microcontrolador. Então, nesse primeiro exercício, eu disponibilizei para vocês o código-fonte desse exercício, que ele nada mais faz do que piscar o LED do kit, com várias cores diferentes, né? Um LED RGB, vermelho, verde e azul. E aí eu faço sete combinações dessas três cores, e mostro para vocês, então, o LEDzinho mudando a cor dentro do intervalo de tempo, certo? Então, para vocês colocarem esse código para funcionar, vocês devem acessar a página do curso e baixar aí da aula da semana 1, os códigos-fontes. Vocês podem copiar o código que está no arquivo main.c e colar no arquivo main.c, que já está presente no projeto de vocês, que foi criado na pasta source, e depois vocês devem adicionar os arquivos board.h, mcg.c, mcg.h, ledrgb.c e .h, útil.c e .h ao projeto. Adicione esses arquivos ao projeto, conforme descrito no passo a passo desse slide aqui. E ao final, clique em build, no martelinho, para compilar, para buildar o projeto. A gente não gosta de usar o termo compilar, porque quando você clica no martelinho, você faz muito mais do que compilar. Você usa, além da compilação, tem o assembler, tem um linker, tem um conjunto de etapas, né? Além da compilação, então a gente chama construir, né? O código executável. E vocês vão ver que vai dar um erro após vocês tentarem construir esse código. Vão ver lá no console do KDS que vai ter um erro. E para vocês corrigirem esse erro, vocês têm que incluir os caminhos da biblioteca do KSDK que vocês compilaram anteriormente. Então, vejam nos próximos quatro slides como fazer isso. E depois que vocês reconfigurarem, conforme descrito nos slides a seguir, vocês devem reconstruir o projeto que deve ser realizado sem nenhum erro. Se tudo que vocês fizeram foi certinho, né? Então, vocês devem clicar no projeto de vocês com o botão direito e depois ir em propriedades. E aí vocês devem adicionar esses cinco caminhos aqui que estão lá no KSDK. Vocês devem clicar em ADD, devem navegar para a pasta onde vocês instalaram o KSDK e devem incluir esses caminhos. Um detalhe importante, quando vocês navegarem na pasta e incluir esse caminho, selecione, marque essa caixa de texto, Add to all configurations. Por quê? Quando vocês criarem um novo projeto, não precisará ser feito isso novamente se vocês marcarem essa caixa. Isso será refeito para todos os projetos. Aqui nessa tela dá para ver o erro que vocês terão aqui no console, na parte de baixo, que está rosinha, mostrando qual foi o erro, que ele não encontrou esse LED RGB.O. Mas, se você olhar para cima, teve outros erros, né? Isso será corrigido após seguir esse procedimento apresentado aqui. Então, além de incluir aqueles caminhos, você deve, também nas propriedades agora, é olhar dali para o lado esquerdo da tela, olhar em C, C++ Build, e em Settings, depois CrossArm C++ Linker, e incluir o arquivo do Linker, que você também vai encontrá-lo nesse caminho que está descrito aí, que vai estar na pasta do KSDK que vocês instalaram. Após isso, deem OK, recompilem o projeto, vocês não devem ter mais erros. Como mostrado nessa tela, vocês, então, seguindo esse procedimento, terão o código compilado sem erros. Como vocês podem ver, Build, Finish, sem erros, né? E, então, eu quero que vocês dêem um print screen dessa tela e também adicione nos documentos a serem entregues como exercício da primeira semana. Até aqui, nós vimos como baixar as ferramentas, configurar, compilar a biblioteca, construir um novo projeto, configurar o projeto, mas agora, vocês ficam de mãos atadas, porque, para seguir nas etapas seguintes, vocês teriam que ter o kit com o microcontrolador na mão de vocês, para pegar esse código que foi gerado, gravar no microcontrolador, e usar a ferramenta de debugger, né, de depuração, para verificar as variáveis e verificar se o código está funcionando como devia. Então, como nós não temos kits disponíveis para todos vocês, a solução que nós encontramos para esse momento aí de ensino remoto é disponibilizar alguns kits no laboratório lá da Unicamp que vocês poderão acessar remotamente. Então, para isso, vocês precisarão baixar, configurar e logar na VPN da Unicamp com e-mail institucional e vocês utilizarão a ferramenta de conexão com a área de trabalho remota, que é uma ferramenta nativa para quem usa o Windows 10. Para quem não usa o Windows, existem clientes para a conexão de área de trabalho remota, tanto para Linux, quanto para Mac, quanto para Android e iOS. Eu tenho instalado no meu celular Android e também consigo acessar os computadores pelo celular. Claro, não é prático, mas é possível. Para vocês logarem, acessarem o computador através de acesso remoto, vocês terão que agendar horários, que nós agendamos no primeiro dia de aula alguns horários fixos. Se vocês precisarem de horários adicionais, vocês devem solicitar na página mais horários. Para logar, além de estar com a VPN logada, vocês, quando tiverem o IP da máquina, que também está descrito ali na página do curso, vocês devem logar com login e senha aluno. Nessa tela aqui, está mostrando o meu computador aqui na minha casa, eu com a minha VPN ligada, acessando o computador 5 ou 6, eu acho que esse aqui, eu não lembro se esse é o 5 ou 6, enfim, vou clicar em conectar, e eu vou conseguir, então, agora da minha casa, eu estou vendo no meu computador, a área de trabalho do computador do laboratório, certo? Vocês têm todas as ferramentas instaladas, já tem o Kinects instalado nessa máquina, já tem a KSDK compilada, certo? Para o microcontrolador target, o microcontrolador que a gente utiliza, e já configurei o workspace, para ser sempre o workspace, que é essa pasta que está na área de trabalho, ES670. Então, os projetos vão ficar para o padrão nessa pasta, cada projeto em uma pasta separada dentro dessa pasta, e vocês podem iniciar, então, a KDS por aí. Atenção às informações que estão na área de trabalho. Quando vocês terminarem de testar o código de vocês, ou acabar o horário, antes de deslogar, vocês devem excluir todos os códigos fontes de vocês no computador. Devem excluir os projetos do KDS, certo? Devem excluir o projeto do KDS, devem excluir o trabalho que está, os projetos que estão dentro da pasta ES670, devem esvaziar a lixeira, devem esvaziar a pasta download, onde você vai baixar alguma coisa do seu e-mail, ou do seu git, ou do seu aplicativo de nuvem aí, qualquer. Certo? Então, tomem cuidado com isso, porque se algum outro colega utilizar o código de vocês, isso será considerado plágio, e os dois perderão a nota dos laboratórios. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa que vocês devem ter muito cuidado é nunca desligarem os computadores. Quando vocês terminarem de usar, vocês podem simplesmente apertar com um xzinho para fechar a tela da área de trabalho remoto, fechar o aplicativo, ou pode ir no menu iniciar aí do Windows, remoto, vocês vão clicar no bonequinho, aluno, e clicar em sair, para fazer o logout, certo? Alguns computadores, inicialmente só o computador 5 e o computador 6, estão equipados com webcams apontadas para o kit de desenvolvimento. Então, vocês podem visualizá-los em tempo real. Para acessar a imagem dessa câmera, você deve digitar na barra de pesquisa do Windows, câmera, e abrir o aplicativo câmera. Dessa forma, vocês conseguirão visualizar o kit de desenvolvimento utilizado na disciplina, que é o kit FRD-MKL25Z sobre uma placa mosaico, MPLAB2. Só mostrando essa figura, a parte vermelha, o kit de desenvolvimento FRD-MKL25Z, ele tem duas portas USB, e a porta mais à direita é a porta do OpenSDA, que é o debugger, que é a porta que a gente usa para o debugger, ou para a comunicação serial do kit. Ok? Dando continuidade aos exercícios dessa primeira semana, vocês devem acessar o computador remoto. Não precisa ser os dois integrantes da dupla, pode ser somente um, mas é importante que vocês façam um rodízio para que ambos tenham acesso ao kit. Isso vocês devem controlar. Por favor, não deixem que só um acesse o kit. Eu vou perguntar isso para vocês, e peço já que vocês façam um rodízio. Certo? Então, acessem o computador remoto, abram o KDS, baixem o projeto de vocês, que vocês desenvolveram e compilaram na casa de vocês, mas não puderam debugar. Vocês podem baixar do e-mail de vocês, do GitHub. recomendo que eu use o GitHub. E vou até deixar um tutorial para vocês, para vocês utilizarem o GitHub. Então, vocês devem importar o projeto no KDS, depois que vocês baixarem ele, por exemplo, pode deixar ele na área de trabalho, se quiser, ou na pasta downloads. Aí, vocês devem abrir o KDS, clicar em File, Import, Existing Projects into Workspace, selecionar o projeto de vocês, e ele vai ser carregado no Workspace. Vocês devem compilar o projeto. Ele não deve ter mais erro, porque vocês compilaram em casa, mas pode ser que dê algum erro de caminho da biblioteca, que vocês tenham que corrigir. Se vocês instalarem na casa de vocês, o KDS e o KSDK no disco C, vocês não terão problema. Se vocês instalarem ele em outro disco, vocês terão que corrigir algumas coisas. Então, recomendo que vocês instalem o KDS e o KSDK no disco C, se vocês tiverem espaço. Se vocês instalarem em outro disco, vocês terão problemas, mas dá para corrigir, mas vocês terão trabalhos adicionais. Então, aqui é mostrado o processo de importação do projeto. Observe na área de trabalho ali, eu tenho o arquivo compactado RAR semana 1, que eu descompactei ele para a pasta semana 1. Então, segui o procedimento aí, File, Import, Existing Projects into Workspace, Next, vou para a pasta do desktop da área de trabalho, seleciono a pasta semana 1, que foi descompactada. Tem a opção ali de Copy Projects into Workspace, você pode marcar ou não. Se você marcar, você vai ter que apagar dentro dessa pasta ES670, que é o Workspace, você vai ter que apagar as suas pastas. Se não, você pode apagar só da área de trabalho da pasta Downloads. É opcional você marcar isso ou não. Só tomem cuidado para vocês marcarem, vocês vão ter que apagar, vão fazer mais uma cópia do projeto de vocês. Então, recomendo não marcar esse campo Copy Projects into Workspace. Então, você vai usar ele ou na pasta Downloads ou na pasta Desktop. Após importarem o projeto adequadamente para o KDS no computador remoto, vocês devem prosseguir agora com o processo de gravação do código e de debugger. Como eu falei para vocês, o kit de desenvolvimento já está ligado pela porta OpenSDA à USB do computador. Mas, para que vocês consigam gravar e debugar o código, vocês devem configurar essa interface de comunicação entre o kit e o computador. Então, vocês devem ir no kit do ícone do besouro verde no ícone Debug e clicar em Debug Configurations e devem seguir o procedimento apresentado aqui nessa descrição abaixo que está ilustrado nessas imagens dos slides a seguir. Então, vai no besourinho, clica na setinha Debug Configurations, clica com o botão direito ali onde tem G, e do lado esquerdo aqui vocês vão ver uma tela, do lado esquerdo essa parte branca, vocês vão ver GBDP Micro Interface Debugging, que é a interface que nós utilizamos. Então, cliquem com o botão direito, criar e cliquem em New, vai aparecer dentro dessa seção uma configuração que vai ter o mesmo nome do projeto de vocês, no meu caso é FRDM KL25Z Base Project Debug. E aí vocês devem ir para a segunda aba aqui, que é a aba Debugger, e devem configurar a interface, a porta, e devem selecionar o dispositivo conforme mostrado nessa tela. Em seguida, vocês podem clicar em Debug, e o código será gravado no microcontrolador. Então, após vocês baixarem o código no microcontrolador, vocês devem se familiarizar com o Debugger. Vocês vão para a nova tela do KDS, onde vocês poderão clicar em Play, e o código começará a executar no microcontrolador. Vocês podem olhar pela câmera, e ver o microcontrolador no nosso código, que ele vai estar piscando o LED. O que eu recomendo que vocês façam aí? Adicione breakpoints, que são pontos de parada no código, que enquanto ele está sendo executado no microcontrolador, nessa tela do computador, você pode acompanhar a execução desse código. Só que para que o código pare, numa linha específica, você deve dar um clique duplo nessa linha, para criar um breakpoint, um ponto de parada, que você pode utilizar para interromper o código. Para continuar o código após o breakpoint, você deve clicar em Play novamente. Vocês vão ver que também aqui tem botões para controle de fluxo de debug. Você pode pular linha a linha de código, pode entrar nas funções, pode pular as funções. Isso vocês devem ir utilizando para se acostumar. E na tela de debug, vocês podem ir na aba Expressions. Se essa aba não estiver presente, clique em Quick Access, uma barra de pesquisa, e pesquise por Expressions, e adicione o Expressions, que vai ter um ícone de um óculos. E aí vocês podem escrever variáveis a serem monitoradas. No caso, eu recomendo vocês incluírem a variável SelectColor, que é um valor que vai de 0 a 7, que vai mostrar, no caso, oito cores diferentes. Eu tinha falado que eram sete cores, mas são oito cores diferentes. Vai de 0 a 7. Você pode colocar um Breakpoint, então, na função que muda a cor, e você vai ver que, cada vez que você der um Play, vai mudar uma cor diferente. E essa variável SelectColor, que ela retém um valor de 0 a 7, cada valor desse corresponde a uma cor do LED. Então, aqui está sendo mostrada a tela de debugger. Vocês podem ver aqui o botão Play que eu me referi. Você pode pausar o código. Você pode parar o código. E aqui tem setinhas que vocês poderão pular linha a linha, entrando nas funções, ou pular as funções. E aqui está a tela Expressions que eu falei para você, que está sendo visualizada a variável SelectColor. No caso, aqui, ela está com o número 1. E aqui dá para ver o Breakpoint, na main aqui. Justamente, eu coloquei na função que faz a atualização do LED. Eu quero que vocês incluam também na pasta de exercícios, no arquivo com os exercícios que vocês vão postar, um Print Screen de uma tela similar a essa. Não precisa ser igual. Mas eu quero ver que vocês... Até recomendo que não sejam iguais. Coloquem o Breakpoint em um ponto. Mostra que vocês estão utilizando o debugger que estão dominando os recursos dele. Podem colocar mais de um Print Screen se jogarem necessário. Agora, como exercício, é um exercício muito simples. Eu quero que vocês até alterem o tempo de permanência de cada cor, que está em 88 milissegundos, para 1 segundo, para 1.000 milissegundos. Então, para isso, vocês vão ter que criar uma função para uma espera de 1 segundo nos arquivos útil.c e útil.h. Vocês podem abrir esses dois arquivos. O útil.h tem o cabeçalho da função. O útil.c tem a implementação da função. No caso, vocês vão encontrar uma função que realiza um delay de 88 milissegundos. E eu quero que vocês façam um delay de 1.000 milissegundos. Vocês podem fazer várias chamadas. Inclusive, vocês podem criar essa função fazendo várias chamadas à função de 88 milissegundos. Ou podem utilizar ali os loops para também fazer essa espera. Certo? Esse é o jeito mais ineficiente de se fazer um delay. Mas eu quero que vocês pratiquem isso e a gente vai ver ao decorrer do curso como fazer isso de forma mais eficiente. Porque basicamente, vocês podem perceber uma coisa. Quando vocês fazem esse delay, o código fica preso ali um segundo naquela função fazendo absolutamente nada. E a gente vai aprender a fazer coisas meio que em paralelo. Enquanto ele espera para mudar a cor, ele pode fazer um outro processamento, pode fazer uma comunicação com um display, com um computador, via interface serial USB. Certo? Então, isso a gente vai aprender ao longo do curso. Por fim, o último exercício dessa semana será vocês alterarem o programa de forma que quando pressionar o botão 4 do kit MPLAB 2, ou seja, o botão mais à direita, o LED pare na cor atual. Certo? Isso considerando que você já mudou o código, ele está mudando os LEDs de 1 em 1 segundo, mas quando você pressionar o botão, enquanto o botão estiver pressionado, ele deve parar na cor atual. Para isso, você deve se basear nas funções que já foram criadas, certo? Você vai fazer funções para leitura do botão, dá uma olhada nas funções como faz a escrita nos LEDs, dá para você ter uma noção de como fazer essa leitura dos botões. E as funções para inicialização e leitura do botão devem ser definidas no arquivo buttons.h e buttons.c, vocês devem criar esses arquivos e incluí-los no projeto, vocês vão ter que dar um include lá na main no buttons.h para utilizar as funções desses arquivos. A porta e o pino do botão devem ser definidas no arquivo board.h de forma similar ao que foi feito com os LEDs. Os pinos dos periféricos do ARM e do kit estão definidos no arquivo frdmkl25z pinouts.ads que está lá no material auxiliar do curso. Abram esse arquivo aí no Excel ou em qualquer outro programa do tipo de planilhas e vocês vão conseguir visualizar aí quais são os pinos, no caso, o pino do botão 4, o botão mais à direita. e são utilizadas funções da HAL da Hard Abstraction Layer é uma biblioteca do KSDK para leitura dos pinos digitais. Se vocês precisarem de alguma referência podem acessar esse documento KINETS SDK API Reference Manual que também está ali na página do curso. Infelizmente vocês não conseguirão depurar o código para avaliar a leitura dos botões porque vocês não estão presencialmente no meu laboratório para pressionar os botões. Então, paciência, façam o código da melhor bandeira que vocês acharem e eu vou corrigir mesmo que vocês não possam depurar isso. E vocês devem então incluir todo o projeto desenvolvido nos documentos postados como exercício da semana 1 que vai ser postado lá no Moodle. Para isso vocês devem acessar no Windows remoto o diretório Workspace que no caso na área de trabalho lá vai ser a pasta E670 e compactar a pasta do projeto. Vocês devem enviar essa pasta todinha para que eu possa avaliar o que cada dupla fez. Perfeito? Então é isso pessoal. Espero que vocês gostem da aula. Espero que aprendam bastante. É bastante trabalho realmente mas o curso é bastante denso de fato e vocês terão que se dedicar bastante a fazer as coisas e esse começo é a parte mais importante. Se vocês tiverem dificuldades para criar o projeto usar as ferramentas e instalar em casa vocês se atrapalharão demais nos projetos seguintes. Então é fundamental que tudo funcione até a próxima semana. Perfeito? Então é isso. Muito obrigado. Caso tenham dúvidas enviem para mim para o Richard o nosso pad e para o Elcio o nosso pad de preferência coloquem as dúvidas lá na página do Moodle para que os outros colegas possam ver também as dúvidas possam respondê-las ou possam a partir das respostas que nós dermos se eles tiverem as mesmas dificuldades já poderão ver como resolver. Perfeito? Então é isso. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Obrigado.